Olá pessoal, olha aqui, Vitor Sobrevivente com mais uma armadilha já estou usando uma furquilha, um gatilho e aqui o milho armadilha fácil de fazer, pessoal armadilha para pegar a ipaca, cutia, capivara, cateto, catitu porco selvagem, não falha, pessoal essa daqui é da melhor, essa aqui para pegar a paca, cutia é a melhor armadilha que você vai conseguir fazer hoje não esqueça de fazer em volta aqui, o cercadinho de varinha mais ou menos dessa altura, que aí o animal vai vir dar a volta aqui, e achar a frente na hora que ele vir, ele vai colocar a pata aqui, com a boca vai pegar olha só aí a facilidade, aqui você teria uma caça, ok? então valeu e até o próximo vídeo